Oi, tudo bem com você? Obrigado por você ter se interessado por esse vídeo, valeu mesmo! Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Rei Lopes e eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like para eu entender que você gosta do conteúdo que eu faço para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificações e hoje eu vou ensinar vocês a higienizar o seu purificador Electrolux PE11X ou PE11B. Sobe a vinheta! Gente, é um procedimento relativamente fácil, isso daqui são orientações da própria Electrolux, então o que eu vou te mostrar aqui agora é o que a Electrolux recomenda como procedimento correto para você fazer a higienização do seu aparelho a cada seis meses, tranquilo? Então assim que troca o filtro, que também é um prazo de seis meses aproximadamente, assim que trocar já faz a higienização do seu purificador também para ficar com a água sempre limpinha, sempre em ordem, beleza? Para isso, gente, a gente vai precisar uma colherzinha de café, uma colherzinha de sobremesa, água sanitária e vinagre, uma colherzinha de cada, tranquilo? Fácil. Pessoal, essa tampinha aqui, está vendo que ela tem esse anelzinho de preto aqui de borracha? Ela faz uma pressão forte aqui e ela é difícil de arrancar, tá bom? Então, aqui tem uma seta indicativa, a gente vai girar ela para esse sentido aqui para poder abrir. Aqui eu peguei o auxílio de uma faca para poder pôr aqui embaixo e erguer para cima, porque ela faz uma pressão forte mesmo devido a esse anelzinho. Então, primeiro, vamos tirar essa tampinha aqui do seu purificador. Depois, nós vamos pegar, então, uma colherzinha e vamos colocar uma colher de vinagre e uma colher de água sanitária aqui dentro, certo? Olha, então, uma colher de água sanitária. Eita, porra! Derrubou um pouquinho a mais. E uma colher de vinagre. E joga para dentro. Bom, agora a gente vai deixar ele agir ali durante três minutos aproximadamente, tá bom? Vamos pegar a tampinha e fechar. Travou! Bom, já ficou aqui, então, por três minutos. Agora, com ele ligado, tá bom? Ele está ligado, porque ele está enchendo de água. Agora, eu vou tirar ele da tomada e eu vou abrir essa tampinha que tem aqui, tá bom? E por aqui, agora, vai escoar toda a água aqui do reservatório. É um pouquinho duro, viu? Como ele não chega na minha pia, vai derrubar aqui em cima da pia mesmo. Tá vendo? Tem uma tampinha azul, que é uma borrachinha, só puxar. Sai a borrachinha. Tá bom? Então, agora, deixa escoar toda essa água. Essa água aqui está com cheiro de vinagre e água sanitária. Pessoal, se você é novo aqui no meu canal, por favor, se inscreva nele para ajudar no crescimento dele. Deixa um like nesse vídeo para eu entender que você gosta dos conteúdos que eu faço. Eu faço com muito carinho, confesso. E é isso aí. Eu agradeço muito. Se você quiser comprar, de repente, esse purificador, os filtros, o registro, tem links na descrição desses equipamentos aqui. Link 100% seguro para você comprar com toda a segurança e receber na sua casa. Esse modelinho aqui, a gente está no mês de agosto. Ele está meio em falta no mercado. Mas o que eu encontrar, eu vou deixar publicado. Tanto ele, quanto o branco. Tá bom? Então, já esgotou. Certo? Agora, eu vou fechar. Tá vendo? É essa coisinha de borracha que vem. Vou fechar. Vou só fazer uma pressãozinha. E vou colocar novamente a tampinha dele. É uma tampinha de rosca. Ok. Agora, eu vou ligar novamente. E ele vai encher de água novamente. Bom, e depois que você ligar ele na tomada, que você fechar tudo certinho. Ligou na tomada, aperta o botão de água gelada, que ele vai encher todo o reservatório. Assim que começar a derrubar a água, a sair água, você espera cerca de uns 3 minutos para tirar todo o sabor ruim que a água sanitária e o vinagre pode deixar. Então, deixa ele escorrendo bastante até durante uns 3 minutos aproximadamente, tá bom? Depois, é só você experimentar a água e ver se está com sabor gostoso, tá bom? E aí, tá feito o processo de higienização do seu purificador. Bem simples, bem fácil e seguindo as recomendações da Euris. Esse purificador aqui, ele tem capacidade interna de 1 litro e 200, então assim que parar, significa que todo o reservatório foi esvaziado. Então, aí a gente volta ele no lugar e aí espera ele encher novamente e toma um copinho de água para ver o sabor, tá bom? Se você vê necessidade, deixe mais um ciclo, ele esgotar o reservatório. Combinado? Já fizemos todo o procedimento, agora vamos fazer o gran final do teste. Um copinho de água e vamos ver o sabor dessa água aqui. Saúde! Água purinha, saborosa, limpinha e eu espero que eu tenha sido útil para você nessa higienização do purificador. E se foi útil para você, se ajudei, se ainda não fez, se inscreve no meu canal, deixa o like maroto nesse vídeo. E compartilhe com seus amigos esse conhecimento aqui. Foi um prazer ter ajudado vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que na próxima cena, antes de acabar o vídeo, fica um pouquinho, aponte o seu celular para o QR Code que eu vou deixar, que é o QR Code do meu grupo de ofertas, caso você queira comprar com segurança e comprar o que você precisar, tá bom? Entre para o descontão e a gente se fala mais tarde. Até mais pessoal, tchau tchau, muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.